Boa tarde, boa tarde para todos, de 0 a 100 para não esquecer de ninguém, viu? Caludo da Bahia por cá Chegando aqui em Igaporã, Bahia Igaporã, Bahia Estou por aqui em Igaporã, vou fazer esse vídeo aí, fazendo esse conteúdo para vocês aí E nesse vídeo eu quero estar mostrando aí sobre a questão da serra nos paredões de pedra, viu? Os paredões de pedra que tem as curvas feias e é perigoso estar passando e eu vou estar rompendo por aqui Fazendo registro para que vocês possam ver como que é a região, viu? Se você está vindo para cá com o volante grande aí, com os 44 janelinhas, fica ligado aí na questão aí que é perigoso, viu? Logo à frente aí Igaporã, Bahia Para trás aí no retrovisor ficou Riacho Santana, ficou Bom Jesus da Lapa E aqui para frente aí, daqui a pouco aí Em Caetité Caetité, Bahia A capital do minério Vixe, que mistério A capital do ventilador gigante, hein? Dizem que a capital do ventilador gigante é Caetité Outros dizem que é Guanambia, eu já não sei As duas são, né? Igaporã, que a empresa já trabalhou aqui na região Já ficou alojada por aqui E com certeza muitos funcionários local Daqui da região trabalham na empresa E outros vieram de fora, né? Operadores de máquina e outros mais Aqui são vários os amigos Ainda tem colegas que são daqui Que trabalham na empresa Ainda tem alguns deles, viu? Ainda tem alguns deles que são daqui E ainda estão trabalhando Tem alguns deles que estão lá no Ilhéus, Bahia Chama Recentemente eu passei aqui Tinha uma equipe grande da empresa aqui Que eles estavam fazendo serviço na região aí E eu passei por aqui Encontrei um bocado deles aí Vários deles Estavam aqui na frente Ali onde tem esse posto de combustível aqui Tem alguns que são daqui Que nem eu falei Mas eu não lembro o nome deles não, viu? Não lembro o nome da rapaziada não Até porque são muitos, né? Não ia lembrar o nome aqui Mas de todos Vixe, que mistério A passagem da cidade aqui É uma passagem rápida Já já a gente finaliza a cidade aí E logo à frente ali Já dá início aos paredões de pedra Mas a parte crítica É mais em cima, viu? Fica comigo Nos acompanha Você que está chegando pela primeira vez Muito obrigado pela visita Muito obrigado Por participar aqui do canal Calu da Bahia Seja bem-vindo Puxa o banquinho A praia do PTT Começa a falar, viu? Já te agradeço pelo like Te agradeço pela visita aí De coração, viu? Valeu, valeu mesmo Aí, desceu uma máquina agora grande Lá na serra, viu? Vixe, que mistério Vai, velho Olha A máquina grande O caminhão Até lá Também igual o meu, viu? Igaporã já está finalizando, viu? Finalizando Igaporã está ficando no retrovisor Está ficando na saudade E aqui agora Agora é a hora da parte tensa, viu? É romper daqui para frente aí Na parte tensa A parte de ficar preocupado aí De olho nas laterais De olho no veículo Que vem de lá para cá De olho nos paredões de pedra Com a lateral da carreta, viu? Aí aqui, às vezes Vai acontecer aquilo Que o colega comentou outro dia Ah, Calu Não queima faixa, não Só que A carreta que eu estou é longa, viu? Não tem jeito de não dar uma queimadinha De faixa de vez em quando Nas curvas, viu? Não tem jeito Se não queimar uma faixazinha aí De vez em quando Numa rodovia estadual Com os paredões de pedra Beirando a rodovia Não tem jeito de passar, não, viu? É desse modelo Já fica sendo Já fica explicada aqui a situação Que uma vezinha ou outra Aí vai ter uma Queimar uma faixazinha aí De vez em quando, viu? Quem anda com o veículo longo Com carga excedente No meu caso Agora Agora Não estou com carga excedente Mas o veículo é, viu? Então Tem esse tipo de manobra aí Aqui já começa Uma curva feia Com paredão Paredão não, né? Com barranco beirando Vai ver A traseira lá Passa beirando o mato Desse modelo aí Mas aqui é de boa, viu? O paredão meio perigoso É lá em cima Onde vou estar mostrando Para vocês aí, viu? Fica comigo Vem comigo Que você vai estar visualizando Aí o paredão lá em cima Por enquanto aqui é suave Já foi dado início, viu? Foi dado início a serra Era para ter começado Mais embaixo ali Mostrando aqui As partes feias aí A rodovia manchada Com ocorrências aí, viu? E veja os paredões É bonito, né? Tem a beleza Mas tem a parte perigosa, né? A tensão nossa Tem que ser redobrada aqui Os paredões Os buracos gigantes Veja aqui à esquerda, ó Alguém caiu aqui Para dentro aqui Que o buraco é gigante, viu? Buraco gigante aí E às vezes os caminhoneiros Algumas pessoas aí Lamentavelmente se perdem E acabam acontecendo Algumas ocorrências aí Feias, viu? E caem lá para baixo Ali foi feio ali, viu? O matagal ali lá para baixo Está amassado ali Foi feio Uma rodovia estadual Que ela é apertada, né? Antigamente isso aqui Era rota Era passagem de gado E a história dela aí Do passado aí Que o povo foi feito Fizeram isso aqui Essa rodovia manual Antigamente, né? E dizem, né? Tem história aí Inclusive eu vi uma história Sobre isso aí Há um tempo atrás aí Que falava exatamente disso aí E por essa questão Que ela é desse modelo aí E não E não deixam Não usam máquinas Para poder estar Alargando ela Fazendo um alargamento De pista aí Fazendo acostamento E tudo mais Por essa razão, entendeu? Que é uma rodovia histórica aí Com grandes histórias aí Do passado Copiou? Olha essa curva aqui Aqui é que tem Uma esquina feia ali Com essa pedra aí E a carreta que eu estou Ela é grande, né? Grande e larga Se você estivesse vendo O retrovisor nosso aqui Você ia ver Como que passa lá Traseira De um lado e do outro, viu? Tenso Mas De Deus vem a vitória, viu? É só ter calma Ter paciência A gente vai devagar Devagarinho Devagarote aqui A gente consegue vencer, viu? Não precisa ter pressa Não precisa ser abafado Principalmente aquele amigo Companheiro que estiver De férias E viagens aí Não tenha pressa Para passar aqui não, viu? Vá suave Vá na paz Uma das esquinas Uma das curvas perigosas Foi aquela ali de trás Lá onde tem aquela pedra Bem na esquina Na curva Não é bem uma esquina É uma curva, né? Fechada E aqui na frente Logo ali em cima Tem outra curva Perigosa Que é a curva Onde causa Bastante ocorrências Entendeu? E que o chofezado Dos 44 janelinhas Fica ligado Por causa Dos paredões de pedra E A rapaziada Do volante grande Todos eles Na verdade, viu? Vai vendo Tá vendo? Aqui, ó Toda essa curva aqui É bem perigosa A minha traseira Lá passa Beirando o mato Beirando o paredão Na verdade, né? Mas de uma coisa Eu deixo registrado aqui Por exemplo Perigoso é Eu falei pouco Falei Mas você viu aí A questão Como que ela é Você ficou ligado aí E outra coisa Não se engane não, tá? Ainda que você Não tenha visto Grandes coisas Perigosas Grande curva Perigosa Mas não se engane não Porque o perigo Mora aí, viu? Se o camarada Perder o medo Ele também pode Perder a vida, viu? Sempre ao passar aqui Passa na cautela Com cuidado Às vezes a gente fala isso aí E aí algumas pessoas Podem imaginar O calor da Bahia Mas foi suave, moço Foi uma ladeirinha de nada Mas não se engane não, viu? Eu aqui agora Estou aliviado Só pelo fato De eu ter passado Nessas duas curvas Nas curvas Em algumas curvas Feia que tem ali Com o paredão Apertado, viu? Quando a gente chega aqui A gente já chega mais tranquilo Fica aliviado, entendeu? Porque Às vezes as pessoas Não sabem O tanto de ocorrência Que acontece ali Entendeu? A gente não sabe o tanto Eu já vi caso ali De Caminhão tá subindo E eu fiquei parado ali Por mais de três horas Por mais de três horas Parado ali E olha que eu cheguei de tarde E a ocorrência Tinha sido de manhã Cedo Eu cheguei de tarde Fiquei mais de três horas É Por quê? Tava a carreta subindo Suave Naquelas curvas ali E daí Tava descendo um truque De verdureiro aqui E aí Quando chegou na curva Que viu O carreteiro subindo Ele brecou Ele brecou E só que saiu derrapando No asfalto E foi pra cima da carreta E aí Imprensou lá Nos paredão de pedra E com ele também E pronto Fechou a rodovia Não passava ninguém Tenso Desse modelo Viu Daqui pra cá de terra Nós estamos na área Dos ventiladores gigantes Né Que você pode observar Já já Aqui no 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 parabrisa Na telinha aí Ó Do seu celular Do seu monitor Da sua TV Vai vendo aí Os ventiladores gigantes E nós estamos aqui Pertinho Pertinho De Caetité O que eu quero deixar Salvo também aqui É que a rodovia aqui Como ela é uma rodovia Estadual Ela não tem largura Suficiente não Viu Uma largura Adequada não Viu Ela é apertada Em alguns trechos Então lá pra frente Ela é Mais reduzida Ainda a largura dela Se o cara Estiver no volante grande Fica atento Fica ligado Nessa questão aí Os ventiladores gigantes Aí ó Vixe Que mistério Ventilador gigante É Cleiton Rocha Na BR Cleiton na BR Rocha É assim que fala Né Cleiton Vai vendo aí Viu Santa Maria Ficou pra trás Muito tempo Mas eu não passei lá não Viu Cleiton Pinóquio O nome do homem É Fabrício Viu Carlos Fabrício Q.R.A. Pinóquio Vai vendo Quem passa aqui Direto é ele Viu Mora na região É seguidor do canal Tá sempre vendo os vídeos Comentando Deixando aquele like E eu agradeço De coração Pelo apoio Viu Pinóquio Vixe Que mistério Eu tô continuando No vídeo aqui Pra vocês Estar vendo a região E já já Tem outro paredão ali Pequeno Não é aqueles paredões gigantes Mas a rodovia Ela é apertada Já já Na descida Que tem ali Viu Aí vocês vão estar Examinando junto Comigo Vendo Copiou E a temperatura externa Aqui Tá boa Viu Agora aqui Tá boa Nessa região Que A noite Tem uma temperatura Boa pra dormir É gostoso Às vezes De dia Também tá frio Dependendo da região Que o cara tá Lá mesmo Na obra Que tem Lá Pitinha Ainda tem a obra Lá em Brejinho Às vezes Lá de dia Tá um frio Bom Viu Ventando Legal Agora tá 28 aqui Viu 28 externo Temperatura Agradável Boa Boa A noite Deve cair Bastante Lá pra 16 Ou 15 Mais ou menos Mais ou menos Viu Não tô falando Com bastante Com precisão Não Porque eu não sei Mas eu já tive Por aqui À noite Algumas vezes E tá Um friozinho Agradável Frio não Né Eu que tô acostumado A ir lá Pro lado de Curitiba Rio Grande do Sul E outros lugares Lá eu já peguei frio Né Aqui até que 15 16 É de boa Mas pros moradores Local Aqui Costuma ser Bem frio Né Vai vendo Aqui Como é que tá Ó A pista Toda manchada Tá vendo Ocorrências Velocidades Curvas Pessoas que não conhecem A via E cabe que acontecem Algumas coisas Lamentáveis As descargas Em locais Desnecessários Eu falo assim Tá Pra não usar Nomes Que eu não posso Falar no canal Descarga Em locais Desnecessários Agora Acompanha comigo Essa descida Aqui Se vier um caminhão De lá pra cá É bem um ali Ó Vixe que mistério Fica ruim Pra nós dois Fica ruim Pra nós dois Ó os paredão Aí ó Vai vendo Vai vendo Ó Você viu Fica ruim Pra nós dois Passar aqui O paredão ali A lateral Passa beirando Ali a A pedra É tenso É tenso Passar aqui Viu O amigo lá Reduziu também Jogou pro cantinho Lá Eu joguei pro cantinho Cá Reduzi a velocidade Pra um Passar pelo outro Devagar E é desse modelo Viu Aqui agora Nós estamos finalizando Nessa parte Que é Crítica Mas daqui pra frente Os cuidados Devem permanecer Que a rodovia Não tem aquela Largura adequada Então Os cuidados Devem permanecer Não só aqui Até onde ela é duplicada Tem que ter todos Os cuidados Sempre Não pode relaxar Não Vai vendo Essa curva Aí da frente O miúdo Aqui é miúdo Viu Aqui o pão cai Mas cai com a manteiga Virada pra baixo Aí Graças a Deus É Daqui pra frente Aqui agora É só continuar Aqui devagar Devagarote Viu Com cautela Com cuidado E a gente vai embora A parte crítica A parte pior Nós já passamos Tá certo Eu quero agradecer A vocês Que ficaram comigo Muito obrigado Pela participação Obrigado pelo joinha Obrigado pela visita Mesmo Agradeço de coração Pelo apoio de todos Viu Fique na paz Fique com Deus Um abraço Um abraço Tchau Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau